Príncipe Negro Passeava no bosque quando vi aquela rosa rubra muito escura. Aproximei-me dela e então sorri ao seu perfume intenso de ternura. Nesse momento exato apareceste e a rosa brilhou mais intensamente. E o sombrio bosque amanheceste e os pássaros treinaram docemente. O tempo foi passando, a luz fugia e a rosa transformou-se no sol pôr, trazendo a noite com melancolia. Olhei e não te vi. Ao meu redor a saudade da rosa em me crescia. Rosa, Príncipe Negro, meu amor. Príncipe Negro Príncipe Negro Passeava por o bosque quando vi aquela rosa roja tan escura. Me aproximé a ela e então sonrii, a seu intenso perfume de ternura. Em ese preciso momento apareciste e a rosa brilhou mais intensamente. E fizeste amanhecer o sombrio bosque e que os pájaros cantaran suavemente. O tempo foi passando, a luz fugia e a rosa se transformou em um sol para atraer a noite com melancolia. Miré e já não te vi a meu redor. A nostalgia de a rosa crescia em me. Rosa, Príncipe Negro, meu amor. Agradeço a rosa crescer. Obrigado.